Salve, salve rapaziada! Começando um vídeo novo pra vocês, certo? Meus parceiros, mano, GTA V Mods. Então família, mano, vamos tá deixando o seu like, certo mano? Se inscreve aí no canal se for inscrito e ativa a notificação pra quando você sair de novo. Tá escrevendo todas as notificações aqui do canal. Mano, me segue no Instagram, tá na descrição e aparece aí na tela. Família, vamos tá deixando o seu comentário, mano, que é muito importante. Vamos tá deixando aí, mano, GTA V ou Mods, que o seu comentário é muito importante aqui pra mim, certo rapaziada? E se você não conseguir fazer isso, o que que acontece? Você não tem uma conta no YouTube. E pra você criar, família, se você não souber como que é, pede ajuda pros seus pais ou até pesquisa aí, mano, como criar uma conta no YouTube. Mano, é bem simples, fácil e rápido. Você criando a conta, você vai tá podendo interagir no meu canal. Não só aqui no meu canal, família, como nos outros também. Tá podendo deixar o like, comentando. Isso ajuda todo mundo, mano. Ajuda eu, ajuda os outros canais que você for fazer isso. Mano, fortalece muito. Certo, família? Então vamos pro vídeo. E é, macho. Tô aqui na casa do Tião, mano. Casa não, tô nessa chacrinha que ele tem aqui, família. Que é o seguinte, o bichão passou uma missão aí pra nós hoje, certo? Falou que os Mandrake perdeu uma moto ali numa blitz da polícia que tá tendo. E, mano, pra nós tentar recuperar pelo menos uma moto, mano. Foi presa duas. Como hoje nós tá sozinhos, vamos tentar recuperar uma. Ó, a Maroc, mano. Cê é louco. Mano, ele soltou essa saveira, mano. Baixa na nossa mão com o som. Dá atenção. Toma. Cê tá doido. Saverona na chave, família. Mano, e vambora, mano. Tentar recuperar essa moto aí pro Tião, certo? Nós vai de Savera deixar ele intocado em algum lugar. E depois a gente, mano, faz o seguinte. Depois a gente volta pra recuperar a Savera, certo? Vou tentar achar essa blitz aí, mano. Falou que é na principal, mais ou menos. E, mano, desse lado aqui tem a Maroc, hein? Cê tá doido. Mas aí, marcha no Saverão. Saverão G4, mano. Muito louca. E comenta aí, família, se vocês têm um sonho de tomar Savera, mano. Savera, cê é louco. O bagulho é muito louco. Essa daqui anda abaixo, hein? Baixo na chave lisa. Gole. Mano, metade da roda. E aí, Chapax? Disposição aqui, fio? Bichão fica doido, hein, família? Bichão anda abaixo também. Mas aí, marcha no que é? Vamos tentar achar, mano. Essa... Vamos tentar achar, mano. Essa blitz aí pra gente tá pegando a moto do Mandrake. Mano, vou ter que pular de cima do guincho com ela, família. Porque, mano, deitar os polícias eu não vou, certo? Então, vai ter que, mano, tentar localizar certinho. Ver o que tá acontecendo. Ir por trás. Subir em cima do guincho. E meter marcha, meus parceiros. Então, acompanha. Vamos já deixar bastante like nesse vídeo. Olha, mano, esse carro louco, mano. Eu não vou pegar a estrada de terra, porque a saveira é muito baixa, família. Vai pegar tudo embaixo, mano. Vai estragar tudo. Então, é marcha, mano. Já estamos chegando aqui na ruazinha principal. Vamos ver onde que é, certo? E é marcha, rapaziada. Que nós não tem tempo ruim. O mandou, não ia fazer. Ele vai estar pagando, mano. Mano, meu Deus, parceiro. Olha, mano. Dá bem que não fez nada na saveira. O cara entrou do nada, família. Mano, que louco. Estamos chegando, certo? É aqui. Olha, mano. Olha, a Maroc lancha. Aí está... Mano, aí está sem dinheiro, hein? Você está doido? Ali, rapaziada. Achei a Blitz, mano. Bem ali, mano. Deixa eu desligar o som dessa aveira. Eu vou passar do outro lado. Porque parece que os caras estão parando só desse lado aqui, ó. Mano, vou passar para mim ver o que está acontecendo nessa Blitz, certo? Deixa eu ver aqui. Mano, ó. 500, tá... Ó, 500, 310 XJ, meus parceiros. Mano, ó. O grupo tem rocam, mano. Duas forças. O que acontece, rapaziada? Foi presa a 310. E, mano, a 500, mano. Mas tem uma XJ ali também. Então, eu não sei. O que acontece? Vou deixar, mano. Essa saveira intocada aqui por aqui, certo? Para depois a gente estar vindo buscar ela. Deixa eu parar ela por aqui, família. Mano, ó. Vou encostar ela aqui. Mano, vou parar nesse estacionamento, ó. Qualquer coisa, mano. Está aqui no hospital. Ô. Parar ela aqui certinha. Mano, nem marcha, meus parceiros. Vamos embora. Está deixando a danada aí. Você é louca. Olha que nave. Mano, muito louca. Vai, rapaziada. A missão agora, mano, começou. Não está sem nenhuma arma, mano. O Tião não soltou nada hoje para nós. Mano, vamos tentar ir por aqui, certo? Pelos matos, mano. Nós temos que subir atrás do guincho, ó. Os polícias estão todos de costas. Então, nós vamos ter que, mano, suavinho aqui, certo? E tentar, mano, subir ali no guincho. E tentar pegar a moto, meus parceiros. Tentar pegar a moto, certo? Vou, mano, tentar pegar a 310. Ó, os polícias estão todos aqui de costas, mano. Vamos quietinho aqui, família, ó. Deixa eu ver o que está acontecendo. Mano, ó. Seria bom se eles parassem alguém, mano. Para a gente, mano, ter mais tempo de tentar pegar a moto. A 500, mano, é que está bem ali na ponta. Se fosse a XJ, era melhor ainda. E agora, hein, rapaziada? Mano, no já nós vai, hein? Ó, 1, 2, 3 e já, mano. Vamos embora, vamos embora. Vai, vai. Seja que Deus quiser. Ai, ai, ai. Mano, tomara que a polícia não vê nós. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos embora. Ai, rapaziada, vamos embora. Ai, pulamos, pulamos. Nossa, mano. Já deu ruim, parceiro. Os caras já acharam nós, mano. Acelera, acelera, mano. Aqui, hein, tona. Nossa, família. Deu ruim, mano. Pulando de cima do Kinchu com a moto. Agora nós vamos ter que meter o Pelé, mano. Nós vamos ter que chegar com essa moto lá no Tião. Ah, outra Spin aqui, meus parceiros. Ai, sai. Nossa, mano. Outra Spinzona está vindo como? Na bota. Rapaziada, nós vamos ter que chegar com essa moto lá no Tião, meus parceiros. Mano, ele vai pagar, mano. 5 mil para a gente, mano. Fazer essa missão para ele. Agora nós vamos ter que dar Pelé na Spin, mano. Spin está ficando para trás. Quem entrou no dos Mandrake está andando, certo? E vamos embora, rapaziada. Ó, Spin entrou lá agora, mano. Duas Spinhas atrás da gente. Será que nós vamos conseguir dar Pelé, mano? Com a 500 dos Mandrake. Já pulamos de cima do Guincho. Mano, já foi uma boa, certo? Mano, vou cortar aqui para cima aqui, mano. Para nós tentar correr dos caras, família. Quem entona aqui está, mano. Está murcha. Anda, bichona. Olha, mano. 70 por hora, família. O que está acontecendo com a 500? Apenas. Anda, bichinha. Vambora, vambora. Acelera, mano. Mano, aqui é osso mesmo que ela fica batendo. Olha isso lá embaixo, ó. Os caras nem viram nós, mano. Ainda bem. Ouviu. Viu não. Foi reto. Foi reto. Vai ser. Vambora. Tem que andar aqui em cima do ferro que ela vai mais rápido, ó. Tem que andar aqui em cima do ferro, família. Onde ele vai controlar ela aqui, hein? Ó. Tem que ir à bichona estiminha ali em cima do ferro. Cadê? Vambora, rapaziada. Marcha no que é? Mano. Já pegamos. Já foi uma boa. Toma aquele grauzão. Toma. Aquele grauzão com a 500 dos mandrake, rapaziada. Vambora. Marcha, mano. Vou correr aqui pela linha do trem. Vou tentar ir tocar em alguma mata. Para nós, mano. Para nós ficar suave. Depois vou ir caçar velo. Busco ele e levo lá para o Tião. Só que o Tião não está lá na chacrinha, mano. Ele está na mansão dele aqui para a cidade. Se ele me mandasse a localização, ia ser melhor ainda, né, família? Porque, mano. Aí eu já ia tocar nessa moto direto lá para ele. Eu vou cortar aqui. Ah, é a espirma de cara. Nossa, mano. Que B.O., família. Os caras estão vindo na contra lá. Ó a outra. Ó, os caras estão vindo na contramão atrás de mim, mano. Vambora, rapaziada. Vambora. Vai dar tudo certo. Mano. Os caras estão vindo lá na milhão. Marquinha, então, é que está andando, hein? Ó. Vou pegar aquela curvona de respeito. Certo? Nossa, já trombamos com outra, mano. O que nós fez, a família? Foi muito grave, mano. Por que que acontece? Agora pulou de cima do guiche com a moto presa. Com a moto querendo ou não. Não sei se era do trecho. E, mano, deu tudo isso daí, ó. Deu polícia demais. Mas as espinzonas não estão aguentando. Vamos tentar meter marcha. Vou pegar subindo aqui, mano. Vou pegar subindo aqui. Que eu acho que é melhor. E os caras estão vindo, hein? Os caras estão vindo lá embaixo. Vamos acelerar aqui, hein? Entona. Ai. Deu de cara. Nossa, mano. Eu venho por aqui para não trombar os caras. Eu acabo dando de cara com eles. Marcha. Vamos acelerar o foguete. Ai. Nossa senhora. Vambora, rapaziada. Vambora. Nossa, agora é uma Duster. Ai, Duster zona. Nossa, mano. A Duster... Mano, vamos ver essa Duster veloz agora. A 500 aqui está dando conta, hein? Opa, espinzona. Ai. Vambora, família. Acelerar. Olha uma Duster ali na frente. A Duster. A Duster. Ai. Sai, Duster zona. Ai. Nossa. Deu ruim. Deu ruim, rapaziada. Não. Não pode dar ruim no final, não, parça. Vamos passar aqui no meio aqui, ó. Vambora. Vambora, rapaziada. Deixa bastante like nesse vídeo, meus parceiros. Deixa bastante like. Mano, já se inscreve aí no canal se você caiu de paraquedas nesse vídeo. Vambora. Vambora. Ó, a Duster está vindo lá pela pista, lá, ó. Lá pela rua. A Duster está vindo. Tem que tentar entrar aqui e meter macho. Ai. Ai. Nossa. Quase deu ruim. Ai. 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 Nossa. Nossa, rapaziada. Meu Deus. Vambora. Mano, não caindo está de boa. Ó. Acho que não é de o Pelé, hein. Acho que não é de o Pelé. Vambora. Mano, vou ficar intocado por aqui, família. Vou ficar intocado por aqui, mano. Até abaixar a poeira, eu levo essa moto lá para o Tião. Então, quem é em torno do problema? Você é louco, toma. Ai. Nossa. Mas aí, rapaziada. Mano, vou estar finalizando o vídeo por aqui, certo, meus parceiros? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mano, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E aí, a marcha no que é, rapaziada. Recuperamos aí a moto dos Mandraka de cima do Guincho. Vou levar para o Tião, dar um salve, mano. Falou que não é de o Pelé. Mano, esperar ele mandar a localização da mansão e levar lá para ele, certo? Forte abraço para o geral. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.